Música Vamos começar, nunca mais queria mais Era só ficar, ficar Mas aí do nada você apareceu Vem, detrô minha emoção Que se eu era um positivo amor E deu ar de prisão Por refugir, mas você me acertou Valeu meu coração Querido, acha, é linda Gente de bandida Mas com paz, se mudou Perigo, acha, é linda Gente de bandida Ou uma bandida Sabado, amor Oh, meu tio Você disse vou atirar Eu vim, tem, vou me apaixonar Atire, atire, atire Perigo, acha, é linda Gente de bandida Mas com paz, se mudou Perigo, acha, é linda Gente de bandida Uma bandida Uma bandida Uma bandida Chama-la, amor Perigo, acha, é linda Gente de bandida Uma bandida Uma bandida Chama-la, amor E agora, pois eu estou Nas carras do teu amor As carras do teu amor Oh, meu amor Isso é um banco Você disse vou atirar Eu vim, tem, vou me apaixonar Atire, atire, atire Você tirou Perigo, acha, é linda Gente de bandida Mas com paz, se mudou Perigo, acha, é linda Gente de bandida Uma bandida Chama-la, amor Perigo, acha, é linda Gente de bandida Mas com paz, se mudou Perigo, acha, é linda Gente de bandida Uma bandida Chama-la, amor A nossa segurança vai na vida Mostra que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando por outro Mas com segurança Meu amor tá dançando por outro Meu amor tá dançando por outro Meu amor tá dançando por outro A gente brigou A nossa segurança vai na vida A nossa segurança vai na vida E aí Eu vou te lembrar Eu vou te lembrar Vamos até ter pedido Vamos chacalhar